Ouça a gente já não se ouve mais Veja a gente já não se olha mais Quero te deixar bem claro Que a coisa andou obscura Sinta agora que já não há mais sentimento Logo agora que já não há nenhum momento Quero elucidar os fatos Que o caso já é loucura Tenho que dizer Que não há mais o que falar Não Essa canção Roberto Caliano É pra dizer que pena A gente não se ama mais Eu vou sair de cena Deixo a grama, geladeira, cama Com botijão de gás Deixo o coração E adeus pra nunca mais Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal. A gente já não se ouve mais, veja a gente já não se olha mais. Quero te deixar bem claro que a coisa anda obscura. Sinta agora que já não há mais sentimento, logo agora que já não há nenhum momento. Quero elucidar os fatos que o caso já é loucura. Tenho que dizer que não há mais o que falar, não. Essa canção Roberto Carleano é pra dizer que pena, a gente não se ama mais. Eu vou sair de cena, deixo a grama, geladeira a cama, um botijão de gás. Um beijo pra você e adeus pra nunca mais. Essa canção Roberto Carleano é pra dizer que pena, a gente não se ama mais. Eu vou sair de cena, deixo a grama, geladeira a cama, um botijão de gás. Beijo o coração e adeus pra nunca mais. Beijo pra você e adeus pra nunca mais. Beijo pra você e adeus pra nunca mais. Tenho que dizer adeus pra nunca mais.